O item de número 13 é o processo 48.500.0031.72.2016-04. Trata-se da conclusão da chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento P&D estratégico número 21 de 2016, intitulado Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção de Sistemas de Armazenamento de Energia no Setor Elétrico Brasileiro. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. Conforme dispõe a Lei nº 9.991, de 2000, as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em programa de P&D tecnológico. O Manual do Programa de P&D Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, aprovado pela Resolução 504, de 14 de agosto de 2012, preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em sub-temas de relevância para o setor elétrico brasileiro, os quais exigem esforço conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa. Em 22 de maio de junho de 2016, a SPE, através da nota técnica 043, justificou a necessidade de publicação de aviso para a chamada de projeto de P&D estratégico 21 de 2016, arranjos técnicos e comerciais para a inserção de sistema de armazenamento de energia do setor elétrico brasileiro. E, nesse sentido, foi aprovada, na 20ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 20 de 2016, realizada em 26 de julho de 2016, a chamada em tela, com o objetivo de receber a proposição de arranjos técnicos e comerciais para avaliação e inserção de sistema de armazenamento de energia do setor elétrico brasileiro, de forma integrada e sustentável, buscando também criar condições para o desenvolvimento de base tecnológica, propriedade intelectual, no caso, patentes, e infraestrutura de produção nacional. De 1º a 3 de fevereiro de 2017, as empresas proponentes, cooperadas e executoras interessadas realizaram a apresentação presencial das 29 propostas do projeto P&D, em referência e encaminhar os arquivos PDFs XML e apresentações para avaliação inicial da Banca de Entidades Intervenientes. E, com base nas referidas apresentações presenciais nos documentos encaminhados nas avaliações da Banca de Entidades Intervenientes, a SPA elaborou as suas avaliações consolidadas na nota técnica número 023 de 24 de março de 2016 e o relatório. Eu não sei se a SPA está aqui para fazer a... Está aqui. Está aqui? Ok. Vamos ter uma apresentação técnica. Presente. Boa tarde, senhores diretores e demais componentes da mesa e participantes da audiência. É uma apresentação bem rápida, só para apresentar o resultado da chamada técnica do projeto de P&D estratégico número 21. Foram 29 propostas apresentadas, totalizando um investimento total proposto de R$ 558 milhões, um valor bastante expressivo. A média desses projetos foi... A média do valor proposto de investimento foi na ordem de R$ 19,2 milhões, o que também é um valor bem acima do que normalmente nós costumamos receber de um projeto de P&D normal, mais precisamente, seis vezes maior do que a média dos projetos de P&D normal. Isso ainda mostra a relevância do tema e o grau de complexidade das propostas apresentadas. Elas montaram a capacidade de 23,5 megawatt-hora de energia e 13,2 megawatts de potência instalada de plantas de armazenamento de energia, das de mais diferentes tecnologias. E incluíam a participação de 1.059 profissionais e pesquisadores. Entre gerentes e pesquisadores, essa quantidade de profissionais envolvidos nos projetos, nos 29 projetos. A distribuição das rubricas ficou, como está mostrado nesse gráfico de pizza, a maior parte dos recursos, das propostas, aproximadamente 46%, era referente à rubrica de materiais e equipamentos permanentes. O que, de certa forma, era esperado, dado ao custo que sistemas de armazenamento de energia ainda representam, os equipamentos, principalmente, notadamente as baterias, ainda são equipamentos relativamente caros. A segunda rubrica foi a rubrica de RH, o que também era, de certa forma, esperado, dado a quantidade de profissionais envolvidos nas 29 pesquisas. E, por fim, 26% em outras rubricas, viagens e diárias, sistemas e outras rubricas. Bom, a distribuição geográfica dos proponentes é essa que mostra no mapa do Brasil. Nós temos um relativo sucesso na distribuição e no espalhamento dos proponentes pelo país inteiro. Notadamente, na região sudeste e sul, onde há a maior concentração, mas nós temos casos também no nordeste, um caso no centro-oeste e três casos no estado do Amazonas, na proposta da Amazonas Energia. Bom, e aí como é que foi feita, então, essa avaliação? A avaliação foi composta, nós organizamos um processo em que as empresas foram chamadas a ANEL entre os dias 1º e 3º de fevereiro desse ano e fizeram apresentações dos projetos para uma banca examinadora que era composta por 10 entidades intervenientes, entre os ministérios de Minas de Energia e Ciência e Tecnologia, ONS, teve a participação de especialistas da GIZ, da Cooperação Alemã, do BNDES, da EPE, do FINEP, da Embaixada Britânica, com dois pesquisadores britânicos que participaram da avaliação, além da participação de diversos técnicos, de pelo menos três superintendências da ANEL, da própria SPE, da SRG e da SRD, que muito nos ajudaram. Bom, cada um dessas instituições nos encaminhou ao final do processo um formulário com avaliação, onde cada projeto recebeu as notas de 1 a 5 para basicamente quatro critérios primordiais, que é a originalidade, a aplicabilidade, a relevância e a razoabilidade dos custos. Esses eram os critérios onde cada projeto recebeu notas. A partir das avaliações, das 10 avaliações das entidades intervenientes, cada projeto desses foi avaliado por um dos técnicos da SPE, que fez a consolidação dessas 10 avaliações, e o processo todo culminou na emissão de 30 notas técnicas, uma para cada projeto proposto e uma de fechamento da chamada, que abarcou todo o resultado da chamada. Então, foi um trabalho complexo e que demandou muito, um esforço significativo do corpo técnico da área. Além daqueles quatro critérios, nós avaliamos também outros pontos que nós julgamos importantes para chegar à conclusão se o projeto deveria ou não ser, se nós deveríamos ou não recomendar a aprovação. Basicamente, o custo dos equipamentos, nós avaliamos também, a capacidade instalada do que estava sendo proposto, a tecnologia proposta, porque era uma coisa importante, já que havia necessidade que a proposta fosse inovadora, os custos com recursos humanos, a quantidade de pesquisadores e o custo médio para o pesquisador. O objetivo disso era evitar casos onde tivesse determinado ponto da proposta que nós julgássemos que não se sustentava a aprovação do projeto. Para vocês terem ideia, por exemplo, esses histogramas mostram os estudos que nós fizemos com relação aos custos de homem-hora, de salário médio e de custo total do projeto. A nossa pesquisa de mercado foi a avaliação das próprias 29 chamadas. Nós tínhamos essas informações em 1.059 participantes, então nós julgamos que podíamos usar a própria média dos custos propostos em cada um dos projetos para fazer a avaliação e eliminar o que nós classificaremos como outliers. Nós fizemos, por exemplo, um gráfico de espraiamento dos custos de cada pesquisador. Cada bolinha dessas aí é um dos 1.059 pesquisadores que foram elencados nas 29 propostas. E a gente fez o espraiamento pela quantidade de horas, de homem-hora, a quantidade de horas alocadas a cada um desses pesquisadores versus o custo desse pesquisador para cada um dos projetos. Então, a gente conseguiu identificar nitidamente casos extremos. E esses casos extremos foram questionados das empresas ou, então, expurgados da avaliação, das propostas. Bom, esse é o resultado final da avaliação. Dos 29 projetos, receberam notas referente aos quatro quesitos. Essas notas somadas dão a nota da coluna total que está à direita. Então, as notas avaliaram, o somatório geral variou de 4.8, o projeto mais bem avaliado até 2.3. Vale ressaltar que o nosso objetivo não era estabelecer um ranking de projetos, mas balizar o nosso posicionamento com relação à aprovação ou reprovação dos projetos. Não existe nota de corte, é uma coisa importante de mencionar. Não foi estabelecida uma nota mínima a partir da qual o projeto seria aprovado ou reprovado, mas haviam alguns critérios básicos na chamada que nós julgamos que eram condição sine qua non para que o projeto fosse aprovado. Bom, o resultado de tudo isso é que nós estamos recomendando à diretoria que 11 projetos sejam aprovados diretos, sem recomendação. Outros 12 sejam aprovados com recomendação, e aí cabe um esclarecimento sobre o que nós consideramos uma recomendação. A recomendação, nesta primeira avaliação, são pontos em que nós julgamos que não são graves o suficiente para inviabilizar a aprovação do projeto, mas que nós sugerimos fortemente às empresas proponentes que, ao longo da execução dos projetos, atendam essas recomendações para que nós possamos aprovar na integralidade o projeto na avaliação final daqui a dois, três ou quatro anos, dependendo do prazo de execução dos projetos. E, por fim, nós estamos recomendando à diretoria a reprovação de seis, ou a não aprovação de seis dos 29 projetos. O balanço final é que nós recomendamos, desses projetos que nós recomendamos, aprovação e aprovação com recomendação, o total é de 406 milhões de reais, o que representa 73% do total de propostas recebidas, do valor total das propostas recebidas. A capacidade de 15 megawatt-hora e 11,8 megawatt de potência instalada. 804 profissionais e pesquisadores envolvidos. E, por fim, só um comentário rápido, que esses três motivos são os motivos que nos levaram a propor a não aprovação de alguns dos projetos. Principalmente a falta de uma planta de armazenamento de energia, que era uma das condições da chamada. Então, projetos meramente teóricos, que não apresentavam uma planta física, nós sugerimos a não aprovação. Um projeto nós sugerimos a não aprovação por julgarmos o mérito da proposta insuficiente. E, dois, por julgarmos que não há razoabilidade dos custos. A ideia é boa, mas os custos estão além do que nós consideramos razoável. Basicamente é isso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Obrigado. Renato, procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Terreiro, só antes de prosseguir, uma questão de ordem aqui. O secretário havia anunciado a sequência dos itens, após o 13, seria o item 14, mas por sugestão do relator, que é um item que vai demandar um tempo maior, então eu vou aqui inverter a ordem. Nós vamos concluir o 13, vamos ainda, acho que dá tempo de deliberar o 16, de sorte que o item 14 vai ficar como o primeiro item do período da tarde. Então, vamos fazer uma inversão do item 14 com 16, de sorte que o 14 só será deliberado às 14h30 no período da tarde. Ok. Obrigado, Renato, pela forma didática como foi apresentado o resultado da audiência pública, uma síntese da uma dimensão exata da importância desse projeto IP&D, não só pelo tema envolvido, é um tema atual, quer dizer, um tema onde nós precisamos, o Brasil precisa se preparar. Nós verificamos um investimento maciço do ponto de vista do P&D. Outra coisa que nós destacamos é a busca do envolvimento dos fabricantes, isso, de certa forma, dá uma capacidade de se buscar um avanço, ao invés de ficar simplesmente em textos, em papers, nós podemos evoluir nesse P&D para patente. E uma coisa importante que nós observamos nesse P&D é que tem determinado tipo de projeto que o próprio agente entra com recurso próprio, ou seja, deixa de se utilizar tão somente recursos do P&D para, de certa forma, se fazer uma análise de rentabilidade econômica de determinado projeto e, consequentemente, envolve um recurso, o que significa dizer que existe realmente um interesse na participação e esse interesse leva, de certa forma, alguns dos agentes que participaram em correr um determinado risco, quando ele entra com recurso próprio. As avaliações iniciais das propostas do projeto do P&D adotam critérios previstos no manual do P&D, aprovado pela NEL da Resolução 504, vigente a época e data do cadastro dos projetos, considerando os seguintes critérios. Primeiro, a originalidade, a aplicabilidade, a relevância, a razoabilidade de custo. De acordo com o envio do manual, os projetos de P&D regulados pela NEL deverão ser originais, inovadores e, diferentemente de pesquisa acadêmica, deverão ter metas e resultado previsto. Vale destacar que os critérios de seleção dos projetos refletem justamente as características imprecidíveis para aplicação de recursos de P&D. Os projetos avaliados no âmbito da chamada foram submetidos à avaliação nos termos do manual e somente aqueles que atenderam razoavelmente a todos os critérios com pontuação final, acima de três, serão aprovados, conforme passarei a apresentar. E, nesse sentido, apresenta-se a consolidação da proposta. Eu costumo dizer que a NEL é apenas gestora de um fundo de investimento do consumidor. E, como todo fundo de investimento, ou como todo recurso, ao ser aplicado, a NEL deve ter todo o cuidado em aplicar adequadamente esse recurso do consumidor. E eu vou fazer um raciocínio, por hipótese, uma das aplicações tradicionais que nós temos é a poupança. Quer dizer, na hora que eu aplico na poupança, eu tenho uma certa rentabilidade que até perde da inflação. Portanto, o nosso compromisso aqui, a nossa responsabilidade é muito grande em aplicar em projetos que realmente tragam um retorno para o consumidor e que possa, previamente, ser avaliado do ponto de vista de rentabilidade. A tabela 1 mostra as propostas de projetos recebidos pelas empresas proponentes no segmento de custos com os projetos e a descrição dos projetos e os custos associados. O investimento total previsto para os 29 projetos total de R$ 558 milhões, com valor médio do projeto de R$ 19,2 milhões. Verifica-se, neste caso, um valor superior a seis vezes o valor médio do projeto cadastrado na base IPD da ANEL e não vinculados às chamadas de projetos estratégicos, R$ 3,1 milhões. O que sinaliza uma união de esforços e recursos em projetos cooperativos de maior envergadura, potencializando o compartilhamento do resultado a alcançar. E aí, ele tem uma distribuição uniforme do Brasil, apesar de que nós sabemos que a P&D se concentra basicamente na faixa de 60% no Sudeste, 20% no Nordeste e 6% no Norte. Nesse caso aqui, nós observamos uma quase que uma distribuição equitativa no país todo com esse projeto de P&D. Um critério que foi analisado foi a questão da originalidade. As propostas contemplam diversas tecnologias de armazenamento de energia que vai desde a bateria de ião de lítio, aplicadas principalmente para situações em que se necessita locomoção e modalidade do sistema de armazenamento, até aplicações como bateria de chumboácido, hidrogênio, usinas reversíveis e estocagem de ar comprimido em caverna de sal. Na avaliação realizada para cada proposta, verifica-se que apenas um projeto obteve o conceito insuficiente, por não estar adequadamente caracterizado a sua originalidade. Salientes-se que esse projeto foi indicado para a aprovação. Para os 13 projetos, a originalidade foi considerada aceitável por apresentarem propostas de desenvolvimento tecnológico aderentes à chamada. E para 12 projetos, o critério foi considerado bom, os quais trouxeram aspectos de desenvolvimento tecnológico, além dos estabelecidos na chamada. Entretanto, mesmo os projetos que foram avaliados como originais também foram indicados para a aprovação quando na consolidação das notas com os demais critérios. E em dois projetos, a originalidade é considerada excelente, com conteúdo inovador, avanço tecnológico relevante, frente às demais propostas, trazendo ainda complementaridade com outros projetos desenvolvidos no âmbito de outra chamada de P&D estratégica. A média das notas atribuídas à originalidade ficou em 3,5. Com relação à aplicabilidade, o potencial dos projetos avaliados foi considerado adequado, com a média de 3,4, considerando as notas atribuídas a esse critério por todas as propostas avaliadas. Dependendo da tecnologia de amazenamento a explorar, sua aplicabilidade efetiva dependerá ainda do aprimoramento regulatório e do produto resultante da pesquisa, principalmente quando se considerar a utilização no setor. Para quatro projetos, todos indicados para reprovação, foi atribuído um conceito insuficiente por não demonstrar seu potencial de uso do produto proposto. Em nove projetos, o conceito atribuído foi aceitável, embora dois desses itens tenham sido indicados para reprovação na consolidação das notas com os demais critérios. Para os 15 projetos, a nota atribuída corresponde ao conceito bom, uma vez que demonstra um adequado potencial de uso dos seus resultados no curto e médio prazo. Apenas o projeto prevê o conceito excelente, sendo este relacionado e complementar as duas outras chamadas do projeto P&D estratégico, demonstrando o planejamento estratégico da empresa voltado para o desenvolvimento tecnológico e gestão integrada das fontes renováveis. Com relação à relevância, há uma previsão de vários mestrados, doutorado por doutorado para integrantes das equipes de projeto, além de participação em publicação de artigos e eventos nacionais e internacionais, publicação de livro, com o resultado de se alcançar artigos em periódica internacionais e elaboração de cursos técnicos nos assuntos abordados no projeto. As propostas citam ainda a possibilidade de desenvolvimento de patentes, isso é um dito importante, quer dizer, é uma sinalização que a agência dá para os futuros projetos P&D, quer dizer, enquanto que o Brasil está na na derradeira posição em relação à patente, quando comparada com outros países de desenvolvimento, a tendência agora é reorientar no sentido que os projetos busquem patentes. A busca de patentes significa envolver fabricantes, com isso a gente tem, aumenta o espaço para a obtenção dessas novas posicionamentos. Embora o escopo dos projetos não seja o desenvolvimento de protótipo, para teste em laboratório ou em campo, mas a identificação de tecnologias para adaptação, controle, implantação, de dados de armazenamento que envolvam o desenvolvimento tecnológico de eletrônica de potência, mas não de materiais. Com isso, foi identificada a participação de diversos fabricantes, de startup, quer dizer, também é uma outra preocupação nossa nos projetos que comprova a possibilidade da indústria nessas propostas. É muito comum startup na área de TI, nós também estamos sinalizando do interesse de que a agência possa incentivar esse tipo de iniciativa. As pesquisas certamente possuem impacto socioambientais positivo, pois o objetivo é a redução de demanda de potência e ou barra a otimização de geração de energia elétrica, como foi o caso na geração e armazenamento de hidrogênio e outras tecnologias que possibilitam a diversificação da matriz energética. Para os impactos econômicos, as propostas trazem a estimativa do custo de implantação das plantas de armazenamento e de obtenção dos produtos e protótipo a implementar, além dos cenários ideais, para a operação dessas tecnologias no país, com consequente impacto no potencial de aplicação do setor elétrico, ressalto-se ainda que, de acordo com o exílio 2,2, além da B da chamada, foi exigido o estudo de viabilidade técnica e econômica de todos os projetos que apresentaram sua estimativa. É um fato novo também que nós estamos colocando, que é realmente verificar de antemão qual é a viabilidade técnica de cada projeto. E, nesse sentido, o critério de relevância teve média de valor de 3,2. Quanto ao critério de razoabilidade de custo, os projetos foram propostos com duração previgida de 24 a 48 meses, utilizando tanto os recursos do P&D, regulado, quanto a contrapartida externa por parte das entidades executoras. Em relação à capacidade instalada em plantas de armazenamento de energia, o somatório de todas as plantas resulta em um total de 23,5 kWh. A tabela 2 apresenta os dados de custo de equipamento e recursos humanos nos projetos avaliados. Então, tem a tabela 2 que elenca todos os projetos associados aos custos e à região. A chamada estabelece, no item 2.1, premissas básicas, o qual estabelece que a proposta deverá incluir a construção de uma planta-piloto de armazenamento de energia conectada diretamente ou indiretamente à redistribuição e outra emissão de energia elétrica. A rubrica de maior volume para a maioria dos propostos foi de materiais permanentes. A previsão foi total de investimento, considerando apenas o projeto indicado para aprovação é R$ 256 milhões, que corresponde a 46% do total. Apesar da grande parte desse valor deve ser direcionado para a construção do protótipo, há também recursos para capacitação laboratorial. Essa planta-piloto, ela é importante, primeiro, porque o fato de ser piloto e o fato de ser propoto, você pode testar tecnologia e, ao mesmo tempo, tem uma dimensão relativamente reduzida, como se fosse um modelo reduzido, e, a partir daí, com base na pesquisa que vai ser desenvolvida, com a participação, evidentemente, de profissionais, de estudantes, etc., a gente, com base nisso aqui, pode até dimensionar uma escala industrial e de um porte maior. Portanto, acho que é um dos pontos altos desse projeto. Com isso, as tecnologias de armazenamento exploradas foram a de PBA, chumbo ácido, linho, íon de lítio, lítio, ítrio e fosfato de ferro, chumbo de ácido avançado, hidrogênio, bateria de fluxo de fanado redoxo, de sal, sal fundido, sólido e enxofre, bateria de chumbo ácido, sistema de albeamento reversível, ar comprimido. Notas que o custo por capacidade instalada do armazenamento de energia depende da potência da tecnologia que eles pretendem utilizar, bem também como local da instalação. E, nesse sentido, a figura 2 representa o percentual entre as rubricas previstas de materiais permanentes, recursos humanos, demais classificadas como agrupadas em viagens diárias e serviços de terceiros e outros. Então, esse gráfico aqui mostra a participação desses itens no projeto como um todo. A segunda maior rubrica identificada de forma global é de recursos humanos com custo estimado em 159 milhões que corresponde a 28% do total do aporte de recursos PID regulado. O total de profissionais envolvidos na chamada corresponde a 1.559, contemplando pesquisadores, coordenadores, gerentes e técnicos. Os valores praticados do custo horário discriminado na proposta atingiram uma mehora com valores mais frequentes na faixa de 160 a 200 reais no negócio de hora, desculpa, reais, e mostra-se dentro da média do mercado. naquele gráfico que o Renato mostrou, nós procuramos definir aqui uma média e, a partir daí, aqueles valores que estavam acima de um determinado valor, no caso, 200, eles foram expurgados, não foram aceitos. O valor de remuneração média mensal individual do projeto apresentado um valor de 7.653,5 centavos por mês e também situa dentro de uma média praticada. Salientes que para alguns projetos de pesquisadores tantos valores de uma mehora quanto a remuneração mensal foram recomendados para adequação. Foi observada também a dedicação média mensal por membro de equipe identificado por equipe de projeto e todos estão abaixo do limite permitido de 176 horas do projeto. Então, esse gráfico aqui dá um histograma com custo de uma mehora, portanto, situamos na faixa de 160 a 200 e os valores superiores não foram aprovados. com relação ao gráfico de carga horária por remuneração também trabalhamos com a concentração nessa parte inicial e foi expulgado também aqueles valores chegamos até situações até de uma mehora de 400 reais uma meia hora que entendemos que não justificaria a autorização desse projeto. Na atribuição de notas para o critério de razoabilidade de custo alguns projetos apresentaram contrapartida externa ao recurso PID conforme estabelecido na chamada para os casos de comercialização e a avaliação melhorava em função do tamanho desse aporte tanto que um projeto foi classificado como inadequado por não apresentar essa contrapartida mesmo com a pretensão de comercializar a energia gerada na planta solar fotovoltaica com o auxílio de um sistema de armazenamento entretanto neste caso específico a proposta foi recomendada para aprovação com recomendações frente a boa avaliação dos demais critérios para 20 projetos o conceito atribuído foi insuficiente por apresentar lacunas no detalhamento dos gastos e ou itens de custos inadequados para o desenvolvimento proposto desses seis foram indicados para reprovação e em seis projetos esse critério foi considerado aceitável atendendo ao disposto na chamada 2 o projeto e o conceito atribuído foi bom por apresentar adequada alocação de gastos em relação ao escopo do projeto e estudo de habilidade econômica detalhada o valor médio desse critério ficou em 2,3 o que demonstra a necessidade de otimização de recursos financeiros principalmente naqueles projetos que possuem similaridade do escopo e produto proposto havendo possibilidade de um processo de energia de esforço e compartilhamento do resultado do projeto por fim a tabela 3 apresenta o resultado final da avaliação inicial do projeto PID submetido no âmbito da chamada 021-26 portanto foram aprovadas 23 propostas de projeto PID submetidas nessa chamada então está em relação na tabela 3 de todos os projetos aprovados conforme os critérios que já foram elencados diante do exposto que constitui o processo 48.500 voto por aprovar as avaliações iniciais de 11 propostas aprovar com recomendações 12 propostas e reprovar 6 propostas de projeto PID submetidas no âmbito da chamada de projeto PID estratégico 21-2016 conforme a tabela 4 é o voto em discussão bem aqui eu acho que o doutor Reves já ressaltou acho que tem com esse projeto estratégico eu acho que tem uma boa sinalização de alguma mudança algum aperfeiçoamento nessa questão do uso dos recursos de PID eu acho que nunca é demais ressaltar que aqui se trata de um recurso público bem na verdade é um recurso arrecadado do consumidor de energia elétrica que é colocado à disposição dos agentes para vamos dizer assim gerir um conjunto de projetos e da ANEL para regular e fiscalizar essa questão portanto ele tem que realmente produzir algum tipo de benefício para quem está financiando todo esse projeto que é o consumidor eu acho que essa é uma tendência e da forma como foi instruído analisado e está propondo aqui aprovação eu acho que caminha bastante nessa direção para não ficar dúvida porque às vezes a própria distribuidora entende ser um recurso dela não é dela é do consumidor que está colocado à disposição dela portanto não pode ser usado para contratar um serviço de interesse da distribuidora que não atenda esse interesse público maior e às vezes até usado como se fosse uma contratação de uma consultoria não é o caso tem que ser um projeto que caminha nessa direção que já foi comentado e eu acho que aqui o assunto armazenamento mais do que justifica esse grande interesse e esse volume considerável que esse projeto estratégico está alocando para essa questão do armazenamento que é uma situação que estamos eu acho que no setor elétrico é o assunto mais em evidência para merecer esse tipo de enfoque ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a ditadura decidiu por aprovar as avaliações iniciais de 11 propostas aprovar com recomendação 12 propostas e reprovar 6 propostas de projetos de P&D submetidos no âmbito da chamada do projeto P&D estratégico 21-2016 conforme a tabela que está aí demonstrado que relaciona um a um dos projetos as empresas responsáveis aquele primeiro conjunto como foi mencionado dos projetos que foram aprovados os que foram aprovados com recomendação e finalmente os 6 que foram reprovados próximo item do projeto do projeto A CIDADE NO BRASIL